Meu amorzinho mais lindo desse mundo, tô falando baixo por causa de quê? Porque já é tarde da noite. Eu tô indo dormir, mas antes, como tudo sempre, eu vou tá fazendo uns cuidados aqui faciais, usando o produtinho do lugar. O produtinho lindo que a Marcelle maravilhosa me enviou. Muito obrigada, Mar. Eu já sei que eu vou amar esses produtos. E se você gosta desse tipo de vídeo de rotina faciais, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom, meu bem? Essa semana estamos com a semana toda de vídeos bacanas, lançamentos, coisas novas, tá bom? Já se inscreve, já fica aqui, deixa o like e vamos com a... Bom, o produtinho de hoje, como você viu na descrição, veio num saquinho muito lindo, olha. A Marcelle me enviou. A Marcelle maravilhosa, gente. Vou deixar aqui, ó, um banheirzinho dela que eu fiz com muito carinho, já com todos os contatos dela. Ela revende também abelha rainha e lúces, tá? Por isso que ela sempre me envia abelha rainha e lúces. E vamos lá no Instagram dela, dá uma pesquisada, dá uma olhada. Ela tem muitas dicas, gente, só tem muitas dicas. Ela entende muito das marcas. E é muito legal, é muito bacana, é muito informativo o Instagram dela. Então, vale a pena vocês irem lá conhecer. A Marcelle, vocês que são da região de Porangaba, toda a região, as cidades vizinhas, vocês que querem ter acesso aos produtos da lúces ou da abelha rainha. A Marcelle aqui, ó, maravilhosa, tá aí pertinho de você, meu amorzinho. Entra em contato com ela, conversa com ela, ela é um amor de pessoa. Vai te dar todos os detalhes das marcas, tá bom? E é isso. Vamos lá começar com esse cero clareador que tá aqui dentro, ó. Vou ensinar. A Marcelle é muito fofa, né? Tudo eu coloco em pequinho. De uma boia. Cero clareador de olheiras, vitamina C e E. Aqui, ó, ele é amarelinho assim, tá vendo? Todo amarelinho, ó. Todo fofo. Vou procurar aí na revista, só um minuto. Na página 36 da revista Busses, que é aquela campanha que tem aí a linha de amuladeiro, tá? Na capa. E na página 36 temos aqui, ó, o vitamina C, que é esse daqui, tá vendo? É o cero C, anti-sinais, clareador de olheiras, que tem aí a vitamina C e E. Ele promove o clareamento de olheiras e auxilia no rejuvenescimento da pele ao redor dos olhos, tá? Ação firmadora e anti-rugas, tá bom? Ativo concentrado. O creme que eu usava antes acabou, então esse creminho veio na hora certa. Esse cero veio na hora certa, porque eu tava sem já. Eu sempre usei creme nessa parte dos olhos aqui, pra linha de expressão, essas coisinhas, né? Então vamos lá. Aqui atrás eu ia falando o quê? Promove o clareamento de olheiras, auxilia no rejuvenescimento, acho que a mesma coisa que tá na revista, né? Da pele ao redor dos olhos. Uso. Aplique o Rolom na pele. Não tem Rolom. Ao redor dos olhos, à noite. Durante o dia, proteja a região da exposição do sol, tá? Mas aqui não tem Rolom não, gente, só tem um pump. Não é Rolom, ó, é pump. Mas aqui atrás foi o Rolom, ó. Aplique o Rolom na pele. Não tem Rolom, Lúcia. Se vocês não devem adicionar, esqueci de mudar o rótulo. Bom, vamos ver a concentração dele. Ah, gente, o valor dele tá de 21,49, ó. 21,49. O código 289, tá? Depois eu vou ler pra vocês aí, vitamina C, vitamina E, o ácido, o que significa. E vamos ver a textura dele. Esse tanto é o suficiente. Eu consegui não sentir cheiro de nada. Ó, eu faço assim, ó. Eu coloco nesses dois dedos. Ah. Ah, tem um cheirinho diferente. Não tem cheiro de laranja, não. Tá? Aí eu faço aqui, ó. Coloco assim. Ó. E vou uma região assim, ó. De dentro pra fora. Aí eu coloco também aqui. Eu não tenho muita olheira, não. Eu tenho umas linhasinhas de expressão aqui embaixo. Mas olheira eu não tenho. Porque aqui eu tô sem maquiagem nenhuma. Cabelo pra com o rosto. Ó. Já tá secando. Ele absorve muito rápido. Ele parece um gel, sabe? Não é bem um creme. Ele parece... É um serum, né? É um gelzinho. Aí eu faço assim, ó. E ele já secou, ó. Já absorveu muito rápido. Absorve muito. Já secou, gente. Entendeu a minha mão, ó. Absorveu muito rápido. Isso é bom. Isso eu gosto. Ó. Tá seco. Seco, seco, seco. Eu amo esses toques sequinhos da pele. Porque aqui a pele é oleosa, né? Você sabe. Então eu não gosto de nada grudento. E aqui já secou. E vocês viram que pode ser uma quantidade boa. Aí eu coloco, tipo, os dois pingos aqui. Junto dentro no outro. E vem aqui, ó. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Fazendo uma massaginzinha. Dou umas baixadinhas pra poder absorver bem. Mas esse absorveu muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Eu queria poder postar pra vocês a composição dele. Só que não dá pra tirar foto, ó. É muito pequenininho. Não dá pra... Quase não tô conseguindo ler. Eu não tô quase conseguindo ler aqui. Mas eu vou ler aqui agora, ó. Vitamina C. Ela promove o clareamento da pele. Tá? Por isso que é importante. Essa parte aqui, ó. Quem tem olheira, né? Vai dar uma clareada. Com ação antioxidante. Ele previne o envelhecimento precoce. Causado pelos radicais livres. Estimula a produção do colágeno. Suavizando linha de expressão. Então, ótimo. Porque eu tenho umas bem pequenininhas. Que tá vendo, ó? Isso daqui é tudo velhice. Tudo ganheiro. Entendeu? Vitamina E. Combate os radicais livres. Promove a renovação celular. E estimula a produção de colágeno e elastina. E o ácido hialurônico. Ele promove excelente hidratação. Revitaliza e tonifica a pele. Suaves arrugas e linha de expressões. E diminui a flacidez. Então, cara. É muito legal. Muito legal. Muitos benefícios. Muitas coisas boas. Mas é aquilo, né? É o tipo de produto que eu sempre falo pra vocês. Tudo que envolve a pele, gente. É gradativo. É com um tempo. Né? Não é hoje que eu vou ver minhas olheiras claríssimas. Não é hoje que eu vou ver minha pele de galinheiro sem galinheiro. Não é hoje. Tem que usar um tempo. Pra depois a gente ver se resolveu. Entendeu? Que é o quê? A mesma coisa desse Vita. Vita C aqui, ó. Também. Da Lúcia. Que a Marcela me enviou também da outra vez. Tá? Eu confesso pra vocês que eu não vi tanta diferença, não. Isso é questão de clareamento. Eu não consegui ver tanta diferença. Mas por quê? Porque eu uso outros cremes também. Entendeu? Então, acaba que um não se lê o outro. Ele sozinho eu usei por mais ou menos um mês. Desse dentro da Lúcia. Só tô usando a corda de novo pra poder fazer a rotina completa. Só com a Lúcia. Olha, é muito seco. Esse Vita C. Muito sequinho. Já secou na pele. Já absorveu. Só que eu não vi tanto, tanto, tanto resultado com ele, né? Só que eu gosto muito dele. Tanto que eu uso ele, sim. Olha só onde que ele tá. Já tá vendo? Ele vem bem cheio. Eu continuo usando ele. Ele também tem ácido gaurônico. Tudo mais. Só que eu não vi tanta diferença nele. Tá? Eu até coloquei. Eu acho que lá no Instagram tem uma pastinha. Vou deixar uma foto aqui, ó. Numa pastinha escrito Lúcia. E lá eu coloco tudo o que eu acho, assim. Tipo, se eu tô usando há um tempo, coloco minha opinião lá. Em vez de gravar outro vídeo, eu coloco lá. Entendeu? Mas eu gosto muito dele. Esse daqui também é vitamina C, que é variador. Só que esse daqui é pra pele, ó. Pro rosto. E esse daqui de agora, que nós começamos a usar hoje, é pros olhos. Então temos aí, ó. Duas Vita C. Esse pro rosto, esse para os olhos. É isso, meu amor. Tá? Eu vou continuar usando ele, obviamente, tá? Vou colocar lá no meu Instagram, tá bom? O que eu tô achando, sobre alguma diferença. Como eu disse pra vocês, eu não tenho muita olheira, né? Só tenho aqui, ó. Tá vendo? Linha de expressão. Eu tenho. Mas eu não consigo ficar sem creme pra essa área, gente. Sério. Toda vez que eu passo creme no rosto, eu tenho que passar na área dos olhos também. Porque eu sinto muita falta, muita diferença. Então esse serão aqui veio na hora certa, porque o meu acabou, né? Como eu já falei. E eu preciso. Eu tenho que ter um creme aqui nessa área, tá? Vou tá falando lá no Instagram. Então não deixem de me seguir. E também não deixem de seguir a Marciele, tá bom? Que ela tá sempre postando. Provavelmente ela vai tá postando algum videozinho curtinho que eu vou fazer dele. Pra ela postar no Instagram dela. Então vamos lá. Segue ela também. Dê essa força. Se você quiser saber de alguma coisa, de alguma... Tiver alguma dúvida. Ou quiser saber algo sobre a Velha Rainha, sobre a Lúcia, que seja. Pode chamar ela, porque ela vai conseguir te explicar. Ela vai conseguir te aprender muito bem. Tá, meu neném? E esse foi o vídeo, né? Se você gostou, não esquece de deixar o super like, tá? Meu benzinho. Se inscreve aqui no canal. Estaremos aí a semana postando coisinhas da Velha Rainha, coisinhas da Lúcia. Eu falo que as duas porque... Eu falo que elas são primas, né? Mas é porque eu recebo as duas juntas. Mas se inscreve aqui. Fica aqui comigo. Ah, gente. Se vê no próximo vídeo, tá bom? Espero daqui amanhã, hein, garota? Um beijo. E até lá.